Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, estou trazendo novamente para o canal mais um vídeo de Paper.io 3D Dessa vez, zerei aqui, consegui 100% da fase 1, que é a fase do quadradão Da fase 2, que é a fase do sonho, 100% também E agora eu vou tentar 100% na fase do pato maneirão Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Bora dar um play e bora jogar esse joguinho maneirão Bora dar um play e bora jogar Beleza, começando aqui a partida, caraca já quase morri, vou matar o primeiro lugar, boa demais Começando aqui a partida, já comecei em primeiro lugarzão, agora já fui passado Mas o objetivo do jogo, e o meu objetivo é claro, é conseguir 100% do mapa Eu não paro essa fase até conseguir 100% do mapa Depois que eu conseguir os 100% tão desejado, eu vou para a fase do diamante Que é mais difícil ainda que a fase do pato E depois tem a fase da banana e várias outras fases Até chegar na fase da baleia, que é a última fase do Paper.io 3D Beleza, então vamos seguindo aqui, vamos eliminar o amiguinho, quase eliminei ele Ó, meu primeiro objetivo vai ser tentar conquistar a cabeça do patão Vamos vindo aqui então, velho Vamos contornando tudo Até a gente conseguir completar, chegar até o outro lado E pegar toda a cabeça do patão Ó, quase 10%, consegui 10%, beleza Vamos indo, se chegar alguém aqui e tentar interromper o meu caminho, eu corto ele, velho Ó, estou em primeiro lugar com 12% do mapa O terceiro lugar está aqui, ó, com 5%, ele quase me eliminou Mas eu não deixei Vamos dar uma voltinha, para ver se tem alguém tentando aqui acabar com a minha alegria Não tem ninguém, beleza Ó, cara, aqui dá para fazer um mega de uma voltinha Nossa, consegui, meu Deus, cara Consegui muito, muito, muito porcentagem Vou aproveitar que não tem ninguém aqui Meu Deus, eu vou atravessar para o outro lado, vou conseguir muito porcento Meu Deus, consegui muito ponto, velho Caraca, mano Vamos seguindo, estou com 34% do mapa Velho, esse paper.io 3D é muito maneirão, muito legal mesmo Elimina, consegui, boa Antes dele chegar, eu consegui eliminar ele 40%, beleza Cuidado, caraca Eliminei, boa demais Não, 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 cuidado Pegar ali em cima Vamos indo, 43% do mapa Meu Deus, consegui, boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Para dominar a cabeça do pato Nossa, quase, o cara desistiu de me matar, velho Quase que eu morri Caraca Vamos indo, galera Vamos indo É, não tem ninguém nessa parte do mapa E se eu tentar fazer um círculo arriscado aqui? Bora lá, foi Nossa, vai ter um cara aqui Eliminei ele Eliminei, meu Deus, onde eu estou? Meu Deus, vai, 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 vai Consegui Consegui pegar Meu Deus, peguei muito espaço aqui Caraca, velho Estou tudo confuso aqui Nem sei o que eu fiz Só sei que eu peguei um monte de ponto Aqui na cabeça do patão maneirão Rumo ao 100% do mapa Quase que eu fui eliminado 68, quase 70% do mapa Ah, amiguinho, você está atrapalhando aqui a minha caminhada, velho Não, 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 caraca, velho Bugou Estou aqui de volta Bora lá Cara, esse mapa do pato é meio confuso Por isso que ele é difícil Eliminar o Rosinha 70% do mapa Está difícil passar de 70% Eliminei, boa demais Pega, pega, pega espaço Pega, pega espaço Não, volta, volta, volta Vou pegar o picão do pato aqui Que é meu 75% Bora dominar Todo esse patão Quase 80% Eliminei Vai, 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 vai 80% Cuidado 82% 84% Quase 90% do mapa, velho Cuidado, cara Cuidado Nossa, nossa, nossa 90% do mapa 92% Só tem eu E o azulão Tenta eliminar ele Bora lá, bora lá, bora lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá difícil, galera Meu Deus, velho Elimina Quase Elimina Quase Meu Deus, velho Tá difícil eliminar esse cara aqui Como assim, velho Bugou, velho Bugou o jogo Não Tá errado, velho O que ele fez? Não, 100% O que é isso, cara? Bugou no 100% O cara me passou Que que é isso, velho Beleza, vamos pra próxima fase Bora pra fase do diamante Bora lá Foi lá Vamos tentar 100% Nessa fase Eliminei um Tentar 100% rapidão Que isso, velho Ah Tentar rapidão 100% Fase difícil Eu tô em primeiro lugar Com 6% Cara, vamos tentar aqui por baixo Que não tem ninguém aqui embaixo É isso Pegando um monte de espaço Que não tem ninguém Batei um Quase Fui eliminado Elimina Boa Eliminei Boa Consegui nem rápido, galera Tô mais rápido Que na última partida Cuidado Boa Beleza Cuidado Cuidado com os caras que nascem Nasceu E já morreu Nossa, consegui E elimina Boa 41% Elimina, amiguinho Cuidado ali Quase 50% Do mapa 50% Nossa, caraca Quase que eu morri Não, 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 não Cuidado, quase 56% Do mapa Maneirão E se você gosta Desses jogos Ponto e ó Aqui no canal Deixa o like Maneirão No vídeo Beleza Então galera Vamos fazer o seguinte Se você assistiu O vídeo até aqui Se você tá gostando Do vídeo maneirão Do Abute Não se esqueça De deixar A nossa palavra Secreta Então se você assistiu O vídeo até aqui Comenta aí embaixo Nos comentários Papelzão Rei Beleza Papelzão Rei Eu vou saber Que você assistiu O vídeo Até aqui Caraca Tá difícil Isso aqui Passar de 60% Não velho Buguei Bugou de novo Você viu O jogo bugou Duas vezes comigo Não velho Morri do nada O bug do Paper.io3d Galera Seguinte Já que o jogo Bugou duas vezes Caraca Que mancada Agora seria A fase Da banana Maneirona Então Seguinte Se você gostou Do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E eu vou trazer Do próximo vídeo A fase da banana Maneirona Depois do sorvete Da estrela Do cookie Do coração De tudo até A fase da baleia Deixa o like Se inscreve no canal Muito obrigado Por assistir E aquele abraço Valeu E Tchau